Projeto 366, episódio 104, hoje dia 13 de abril de 2024, 15 pras 10, quase terminando o dia, que dia maravilhoso, rápido, que dia agitado, tá, dois podcasts, tô aqui ó, passando as coisas, uma, duas, três, áudio, passando pro computador, tá, pra gente deletar e já seguir com a edição aí ó, um dos grandes, né, das grandes participações aí ó, Jambi, falando das produções nacionais que ela participou da Netflix, tá, uma grande artista, uma grande atriz, tá, brasileira. E aqui ó, o Everest, olha lá, olha o tamanho do homem, tem que mostrar aqui debaixo aqui, olha aí pessoal, hein, Everest, falou aí, olha lá, olha lá, falou um pouco aí da diferença entre Canadá e Austrália, e por quê, por quê fizeram uma cama de gato pra ele e foi aí que ele, ele teve que abrir mão do sonho de ser um dos grandes, quem sabe, né, ele tivesse já nesse momento na NBA, pessoal. Quer saber o porquê? Em breve essa semana aí, tá, no podcast Too Good, tá, Too Good podcast. E é isso, pessoal, sabadão aqui, começamos o podcast com a Patrícia, psicóloga, tá, às três da tarde e terminamos, vamos terminar, terminamos aqui, era oito, oito e meia, e estamos aqui batendo um papo aqui e acertando algumas coisas, falando de política aqui ó, o Biden, o Biden tem oitenta e um anos, hein, porque a gente chegou aqui no Biden, tava conversando de sua política aqui ó, pessoa que entende muito de política, né, lá do Rio, o Rio, o Rio é muito bom. O Rio já é bom, o Rio de Janeiro já é bom, a política do Rio de Janeiro é melhor ainda, é melhor ainda, olha lá, olha lá. Pessoal, é isso, amanhã é um sábado bem de boa, ficamos em casa aí, o pessoal, né, a Patrícia veio nos visitar e, né, o pessoal é de casa, né, nem vão embora, terminou o podcast sem entrar aqui ó, o Bruno tá cozinhando ali, e amanhã, nove e meia, a gente sai de casa, vamos pro Kicks, Kicks Bar, lá no CBD, em Melbourne, pra gente torcer pro Alex Potan, pro Charles do Bronx e, acho que pro primeiro brasileiro lá, tem, um brasileiro vai, o Davison, que vai abrir o card, é, antes do card preliminar, então a gente vai chegar, possivelmente depois da luta dele, mas já torcendo pra ele ali, pra que, é, seja um UFC 300 com muita alegria para os brasileiros e toda vez que eu começo a falar, eu começo a ficar nervoso, que eu, a pesagem foi tensa, a encarada foi tensa e amanhã a gente vai torcer pra eles aí, tá, tomar um café aqui, de boa, amanhãzinha, de manhãzinha aqui e ir pra lá, almoçar e voltar. Então é isso, pessoal, final de semana, a de boas aças aí, ó, vim passando aí, dá um beijo lá pra... KGL, TTK, ó, KGL, eu nem sei, eu nem sei o que ela tá falando, você falou pro pessoal me seguir? Ninguém comenta lá, comenta. Ô, Thiago, aí, gente, pelo amor de Deus, segue o Thiago, esse mundo é maravilhoso, várias vivências de Austrália, se, o que você quiser saber de Austrália, eu acho que é esse o canal. E ele, ou você, pra ajudar também? E eu também, é claro, né, segue eu aqui, ó, Silêncio no 7, Silêncio no 7. O que, seu YouTube? Não, é o nome do meu, do, do meu user no Instagram, Silêncio no 7. Ah, eu não sei, vou te seguir. Aham, vou te seguir, vou te seguir. Aí, é isso, pessoal, finalizando aqui, é isso, um vídeo rápido aí, amanhã, a gente conversa, é, passar apagando tudo aqui, ver se tá tudo certinho, pra eu dormir. E amanhã é domingão, porque é segunda-feira, começamos tudo de novo, tudo de novo, senhoras e senhores. Thiago Andemites, on, projeto 366, bye now. E aí E aí E aí